Boa noite galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Mega e bom pessoal hoje nós estamos aqui de volta em Prior Extinction, dessa vez não aqui para uma gameplay, nem para uma showcase e sim para falar sobre as novas updates que estão vindo, certo? Bom, hoje eu vou falar especificamente de 5 dinossauros que vão estar vindo 2 deles, eu vou falar obviamente dos que já estão prontos modelos, 2 deles que vão vir na próxima atualização que vai ser no meio de dezembro por aí, e esses 2 vão vir em uma update gigante específica, como se fosse não só dinossauros, mas sim mecânicas novas, muitas coisas novas, ok? Bom, vamos direto ao ponto eu vou começar de update, update subindo, começando com a primeira update que vai vir, que é a do das não posso dizer, das novas dietas, essas novas dietas vai ser como? As novas dietas vão funcionar como se fossem dietas mesmo, algumas criaturas vão não poder comer planta, mas sim comer alguns frutos, outras criaturas vão ter que comer insetos em vez de carne, e também vão ter criaturas que vão poder tanto comer carne quanto pescar. Nesse update vão vir 4 criaturas e dessas 4 só duas já estão com o modelo pronto e com os status prontos e por isso que eu vou falar dessas duas. A primeira é o Austro Raptor e a segunda é o It Covenator, ok? Vamos começar aqui com o Astro Raptor. Bom, o Astro Raptor ainda, os status deles não estão prontos, nem o do It Covenator, nem das duas, três criaturas que eu ainda vou falar, mas já tem aqui uma prévia que vai ser provavelmente. Bom, o Astro Raptor, ele obviamente vai ser maior do que o Deinônico, que eu acho que vai ser maior do que o Deinônico, vou até conferir, vocês não estão vendo a minha tela, né? Vocês estão vendo aí as imagens que estão passando, mas eu estou aqui naquele negócio dos, das estatísticas e sim, o Astro Raptor vai ser bem mais ótimo que o Deinônico, enquanto o Deinônico tem 520 de vida, o Astro Raptor tem 120, mas não se engane porque o Astro Raptor também não vai ser tão forte assim. O Astro Raptor de juvenil até teen vai demorar 14 minutos e de teen até adulto 21 minutos, totalizando 35 minutos de bebê até adulto. Bom, eu vou falar aqui agora a vida e o dano que vai ser praticamente o que a gente vai esperar e também se tiver algum lugar, algum ponto fraco ou algum ponto forte, ok? Bom, vamos começar aqui com a vida do Astro Raptor, podem ver aí que ainda é um modelinho bem bonitinho até, já começaram ele. A vida dele é 1200, o que é bem da hora. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, pronto. A vida dele é 1200, não tem armadura, o ataque número 1 vai estar dando 120 de dano, 8 de bleed e a duração do bleed vai demorar 15 segundos. Esse negócio de duração do bleed é como se você, por exemplo, é como se um bicho te mordesse em uma área grande, te daria pouco sangramento, mas por mais tempo. Agora se a gente mordesse em uma área pequena, com a mesma força, a gente te daria pouco sangramento e pouco tempo. É como se fosse isso, só um exemplo. O ataque 2 vai ter 145 de dano e obviamente não tem ataque 3 mais. Bom, aqui. Ele não tem ponto fraco nem ponto forte. Só tem poucas criaturas que tem ponto forte, pronto forte. Meu Deus, falei tudo errado. E dessas 5 criaturas que eu vou falar hoje, apenas duas tem pelo menos um ponto forte, ok? Bom, o Austro Raptor, ele vai ser a segunda criatura, se tu parar pra pensar que o que eu vendei para a primeira, que vai poder pescar. Nessa update vai vir peixes, eu não posso definir muito bem se vai ser um peixes aí ou se você vai entrar na água, dar uma mordida ali, ou sei lá, vai ter animação de pescar. Não sei muito bem, o que eu sei é que com isso, obviamente com o Irritator, porque o Austro Raptor não é nada assim, né? Mas já vai vir com o sistema prontinho de nada muito bom. E eles vão poder emergir, submergir, certo? Vamos agora para o Ikikovenator, vai N de juvenil até team 26 minutos e de team até adulto 36 minutos. O Ikikovenator vai ser grátis, esqueci de falar isso. O Ikikovenator e o Austro Raptor vão ser grátis e desses que eu vou falar, apenas dois que vão ser pagos, ok? A vida do Ikikovenator, ela é bem, bem da hora até, se tu parar pra pensar. O Ikikovenator, ele tem a vida máxima de 3.700, que é mais do que o Alossauro. Ele tem 225 de dano no primeiro ataque. Se tu parar pra pensar, o Ikikovenator vai ser a criatura mais forte do game grátis, aparentemente, eu não tenho certeza. Ela é obviamente mais forte que o Serato, em vida. Eu tô contando isso em vida, beleza? Não em dano, que em dano, obviamente, porque o Ikikovenator não dá muito dano. 5 de Bleed no ataque 1, 14 de Bleed Duration. Eu vou não falar esse Bleed, porque ele não é muito importante, assim. O ataque 2 vai estar dando a mesma quantidade de dano, eu acredito que vai ser... Talvez, por ser uma grande quantidade de dano naquela mandíbula que não é tão forte, talvez ele seja... Tipo, o Ostrovenator, não. Ele não vai ser tipo o Arbovenator, é isso que eu queria dizer. Ele vai ser tipo o Arbovenator. O ataque 1 vai dar uma agarrada, uma mordida de um lado, o ataque 2 do outro lado. Vai ser, acho que isso, eu acredito. Ou não, né? Bom, obviamente, ele não tem ponto fraco nem ponto forte. Bom, essas vão ser as duas das quatro criaturas que vão vir na próxima update, que é em dezembro. E das outras duas, ainda não temos nem status. Então, eu não vou estar podendo falar delas hoje. Bom, depois disso, nós vamos ter mais duas criaturas, certo? Uma grátis e uma Game Pass. Bom, essas duas criaturas, foi dito que uma delas, que é a Game Pass, vai vir entre esse update das dietas E entre o update das carcaças podres. E o Diablo Ceratobus, ele vai vir lá pra Q2, que vai ser lá em 2022, por aí, blá blá blá. Bom, vamos ver o que vai chegar primeiro. Senticefale, o inimigo do Arbovenator. Game Pass, vambora. Ele, diferente do Arbovenator, eu acredito que não tenha diferença de macho e fêmea. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. Realmente, não tem diferença de macho e fêmea. O que é interessante. Diferença, no caso, em dano em vida. Por enquanto, no caso. Bom, a vida dele é de... De 1800, é uma vida bem boa até. Vou subir aqui pra frente. O ataque 1 vai estar dando 150 de dano, o ataque 290. Esse não tem... Ele não tem um ponto fraco, mas ele tem um ponto forte. Por quê? O ponto forte dele é na cabeça e na cauda. O que quer dizer que ele vai... Ele resiste mais quando atacam a cabeça ou a cauda dele. Obviamente, o Senticefale, como eu estou mostrando pra vocês na tela. Ele é inspirado no nosso amigo... O Senticefale, como eu estou mostrando aqui. Ele tem uma cabeça bem grande. Vai ser difícil você acertar ele sem tomar dano. E por causa dessa cauda, que obviamente é gigantesca. Eu não sei se é porque como a cauda é gigante lá na ponta, não vai ter sensibilidade quase nenhuma. Ou se é porque ele talvez tenha um ataque na cauda, o que talvez seja possível. Talvez uma rapada do tamanho da cauda, que vocês podem ver aí. Pode ser possível. Bom, subindo aqui nós temos o Diablo Ceratops. Sim, vamos ter Diablo Ceratops. Eu não sabia que o Diablo Ceratops é tão fraco, porque... Dizeram que ele ia substituir o Cosmos Ceratops, mas... Parando pra pensar que o Alossauro... O Alossauro não, vamos fazer uma... O próprio Astor Raptor, ele é maior do que o Cosmos Ceratops, eu acredito, eu não tenho certeza. E ele é mais fraco que o Diablo, não dá pra eu entender muito bem, mas bora lá. Bom, esqueci que eu acabei de falar o crescimento do Senticefale, vou estar falando aqui. Juvenil até Tim, 13 minutos e 75 segundos. É um treco assim, não dá pra eu entender muito bem. E até adulto, do Tim até adulto, 41,25 minutos. 55 minutos no total. Vamos aqui para o Diablo Ceratops. De Juvenil até Tim, 12 minutos e meio. De Tim até adulto, 37 minutos e meio. Totalizando 50 minutos. Vida. 2.300 de vida, é muita vida. Dano do ataque 1, 280 e dano do ataque 2, é incrivelmente 315. O que me faz acreditar que talvez o ataque 2, não tenho certeza, mas ele pode ser bem poderoso. Talvez uma cabeçada dupla, ou talvez seja um ataque que nem pare, eu não tenho certeza. Bom, ele é a segunda e última criatura que tem um ponto fraco e um ponto forte. O ponto fraco dele, lembrando que tem um ponto fraco do filhote até adulto. No Senticefale, é desde o filhote até o adulto. Agora, no Diablo Ceratops é diferente. Ele tem, ele não tem nenhuma fraqueza, nenhuma durabilidade, como pode dizer, esqueci o nome, fosse muito burro. Ele não tem nenhuma fraqueza, nenhuma fortidez, sei lá, quando ele está Juvenil. Mas quando ele está Tim, ele já tem uma fraqueza que é na nuca, no pescoço dele, ele toma mais dano. E se você acertar a cabeça, obviamente vai dar muito nos danos. É a mesma coisa em um adulto, certo? Vamos agora para o último dinossauro que tem aqui. Já tem o modelo pronto, que é o que eu mais estou esperando, sinceramente. Estamos falando aqui do Alossauro, certo? E ele é a segunda criatura aqui que vai custar dinheiro. Porque a primeira, obviamente, é o Senticefale, que vai gastar Robux. E o Alossauro vai gastar âmbar. Algo interessante é que o Icovenator pesa mais do que o Alossauro, a não ter mais vida que o Alossauro. O jogo tinha dito que, acho que era acima de 5 toneladas, ele ia ser pago. Mas como o Alossauro é pago e o Icovenator não, não dá para entender muito bem. Não está tentando procurar isso depois, mas vamos lá. O Alossauro vai estar custando 25 mil de âmbar. E com alguns cálculos, eu calculei que você tem que ficar mais ou menos, no mínimo, por aí 12 horas para conseguir 25 mil de âmbar. Com o Cerato, eu testei só com o Cerato, depois eu posso testar com o Quento. E bom, o Grow Time dele vai ser... Bom, primeiramente, o Alossauro vai ser a primeira criatura do game, eu acredito, eu espero também. Vai ser a primeira criatura do game, junto com o Stego, já que o inimigo dele vai ser o Stego subadulto. É a primeira criatura do game que vai ter um estágio subadulto. Então, Juvenil até Team, 20 minutos. Team até subadulto, 24 minutos. E subadulto até adulto, 36 minutos. Totalizando, 80 minutos. A vida dele é de 3.300... 300... O ataque número 1 dá 300 de dano. O ataque número 2, 360 de dano. Não tem nenhuma fraqueza e nenhuma durabilidade. Nenhum ponto forte. Bom, pessoal, esses aqui são os dinossauros que virão na próxima atualização. Que é bem incrível. Eu quero muito ver esses dinossauros, ainda mais o que o Covenator, que vai ser o bicho mais forte do jogo. Quando ele lançar. Também quero ver o Diablo Ceratops, que vai ser o primeiro Ceratopsid que a gente vai poder jogar. E eu amo. Vocês sabem que eu amo jogar de Ceratopsid, certo? Bom, eu também tenho que explicar outras coisas que eu vou ouvir. O que são essas Q, Q2, Q3, Q4? Então, pessoal. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. E eu vou estar explicando, porque obviamente tem inglês. Eu vou ter que explicar mais ou menos. Eu também não sei muito inglês. Mas dá pra explicar, certo? Bom, vamos começar aqui com o início. O início de tudo foi em outubro de 2021. Que não foi em outubro. Por causa dos negócios do Roblox. Ele morreu. Mas era ali que se esperava que chegasse o game. Normal. Vocês podem ver aí que em dezembro de 2021. Esse ano ainda. Vai ter o update das dietas especiais. Bom, o que foi explicado é que... Vocês podem ver ali que tá escrito o especial dietes. Updates e Toxinas em Infecção. Seria o nome do update. Mas pelo que eu entendi. Elas vão acabar sendo separadas. E nesse update vão vir... Vai vir um... Vai vir um bioma novo. Mais... Maior no jogável. Novas coisas de gameplays. Eu vou tirar esse negócio da Toxina em Infecção. Então, vamos pular. Que é o... Vai ter como você cavar. Vai ter como você fazer buracos. Vai ter como você grudar. Você vai poder segurar a comida, na verdade. Segurar coisas. Você vai poder grudar nos inimigos com os raptores. Você vai poder... É... Adentrar a água. Que seria meio que... Você vai afundar e subir. Você pode fazer isso com os semi-aquáticos. E muito mais. Os âmbar já foram introduzidos. Mas nessa época vai chegar já os fósseis. Por quê? Por que o jogo vai fazer isso e não vai ter nenhuma criatura comprável? Porque ele quer adiantar. Ele lançou o âmbar. Antes de ter nada que usou em âmbar. Então você já vai farmando. Se preparando. Porque as duas primeiras criaturas, eu acredito, que vão chegar. Que vão ser compráveis. Talvez sejam o Alossauro Stego. Eu não sei. Bom, agora se a gente vem aqui por Q2. Que vai ter a update dos Pterossauros. Eu não sei se isso vai ter mesmo. Eu acredito que não. Porque é muito difícil fazer isso no Roblox. Algum Saurópodes, talvez. Agilidade do Terrestre Update. Foi, seria meio que, acho que névoa. Não deu pra entender direito. Conclus Update. Defensive Red Update. Esse Q2 não entende muito bem. Continua a expansão do mapa. As outras coisas. Vai ter temperatura. Pesca. Voar. E outras coisas do Gameplay. Aí vai ser do Drusito. E aí que vai chegar. Os bots. E na Q3. Que é onde o Alossauro vai chegar. Vamos ter o Pterossauro Update V2. Morism Update. Que eu não sei o que que é. Vamos ter. Guanodonte. Tirador Saúro de Updraide. E trio de Birds Update. Que eu não entendo muito bem. Vamos continuar. Expansão do mapa. Habilidades. Para os dinossauros. Aí introduzido. Para. Grandes dinossauros. E na Q4. Que vai ser o último. O último. Isso. Eu acredito que eles vão fazer tudo isso. Antes de transformar para Steam. Que você não. Se. Ninguém sabe. O Pryor vai ir para Steam. Porque o Roblox é horrível. Então. Pensa muito bem. De comprar as Gameplay. Porque não vai ter. Não vai ter refund. Não vai ter. Eu posso dizer. Não vai. Você não vai ganhar de volta. E na Q4. Vai chegar. Os. Na Q4. Vai chegar. O que todo mundo quer. Os Apex. Literalmente isso. Traik. Bracossauro. Argentino. Deidon Sucos. Dimontossauro. Dinomotitan. Terodon. Hellcrack Update. Como são os bichos. Lá da Hellcrack. Update. Do Semiacuático V2. Mapa totalmente terminado. Alguns crocodilos. Aí introduzidos. De forma. Para dinossauros grandes. E assim. Irá. Acabar. A primeira parte. Do Pryor. Assim que a gente pode dizer. Certo. Bom pessoal. O vídeo de hoje. Vai ficando por aqui. Espero muito. Que tenham gostado. Esse é um vídeo mais explicativo. Então ele. Provavelmente. É bem maior. Não vai ter nenhum corte. Porque. Eu fiquei falando toda hora. Mas muito obrigado. Quem assistiu até o final. É isso. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.